Como que o Lucas conseguiu construir um patrimônio imobiliário de 320 mil reais, sendo que ele começou com apenas 10 mil reais? Olá, aqui é o Rafael Yante, e no vídeo de hoje eu quero transmitir, primeiramente, um pedaço de uma entrevista que eu fiz com o investidor Lucas Santos, do canal Carteira Inteligente, sendo que, nesse pedaço de entrevista, ele vai nos explicar como que ele começou a investir em imóveis com apenas 10 mil reais e como que ele foi crescendo os investimentos dele a ponto de hoje ele ter um patrimônio de praticamente 320 mil reais. E aí, depois que eu transmitir esse pedaço de entrevista, eu quero fazer aqui algumas considerações e eu quero analisar um pouquinho melhor, junto com você, esse investimento do Lucas. Então, vem comigo para a gente ver junto a esse pedaço de entrevista e depois eu volto. Esse imóvel que eu comprei em Santa Catarina, eu comprei, compensei com o terreno, tá? Basicamente, três anos atrás, comprei um terreno numa cidade que ninguém dava nada por ela e comprei esse terreno por 10 mil reais. 10 mil? Pô, barato, né? Isso. Em 2014, bem barato. E no ano seguinte, no ano seguinte, 2015, eu já vendi esse terreno por 18. E aí, comprei um outro terreno por 28. Vendi por 18, comprei oito por 28. Outro por 28. E esse terreno de 28, em 2016, eu vendi ele por 60 mil e comprei um outro por 76. E hoje ele vale 108 mil. E esse outro terreno, esse último terreno, que foi no ano passado, ele tem 400 metros quadrados e hoje construo duas casas nele. Estou acabando de construir as casas e já está com placa de venda nas duas casas por 160 mil cada uma. 170 mil. E quanto que está custando a construção das duas casas? Hoje, eu invisto 55 mil cada uma. 55 mil. Interessante. É, o legal aí que tu falou, eu não vou entrar no detalhe em quão bom foi esse teu investimento, quanto de lucro tu está tendo, mas deu para ver que só nos terrenos ali tu já conseguiu fazer aí um aumento de patrimônio bem interessante. E, basicamente, é aquela história que a gente estava falando antes, né? Dos juros compostos. Então, tu pegou o teu capital, 10 mil inicial, fez eles virarem 18 mil. Depois, botou mais 10 em cima, comprou um terreno de 28 e fez eles virarem 60 mil. Bem interessante. Olá, estamos de volta e agora eu quero apresentar esses mesmos números que o Lucas nos contou. Eu quero ser um pouquinho mais técnico e te mostrar o que ele teve de investimentos próprios do capital dele e o que teve de crescimento do patrimônio dele. E aí você vai enxergar aqui, esse crescimento, nós poderíamos dizer que é o lucro potencial que ele tem no final de todo esse negócio que ele fez. Então, o Lucas nos contou que, primeiro, ele comprou um terreno pelo valor de 10 mil reais e que esse terreno se valorizou em menos de um ano para 18 mil reais e ele fez a venda desse terreno por esse valor. Show de bola! Então, ele ganhou aproximadamente 8 mil reais de lucro nesse negócio. E é claro que aqui eu não estou mostrando todos os detalhes em relação ao lucro realmente, porque ele tem que pagar imposto ainda, ele tem custos extras nesse negociação. Então, desconsidera um pouco, eu quero ver aqui os números simples de crescimento. Então, cresceu em 8 mil reais o patrimônio dele nesse negócio em um ano. Então, ele investiu 10 e ganhou 8 nesse negócio. Depois, ele colocou mais 10 mil reais no bolso dele e comprou um terreno de 28 mil reais. E ele vendeu, depois de um ano, esse imóvel pelo valor de 60 mil reais. Olha que interessante! De 28 mil passou para 60 mil. Foi um crescimento bem considerável. E, mais tarde, depois de fazer a venda desse imóvel, ele comprou outro pelo valor de 76 mil reais. Então, ele colocou ali mais 16 mil aproximadamente do valor dele, do capital próprio dele. E esse terreno também se valorizou. E hoje, pelo que o Lucas nos contou, vale 108 mil reais. Então, você já enxerga que uma das formas de se lucrar através do mercado imobiliário é através da valorização de terrenos. Essa estratégia de valorização nem é a estratégia que eu realmente indico para as pessoas usarem, porque nem sempre você consegue controlar o quanto que uma região vai se valorizar. Ou, dependendo da região, ela nem vai ter uma valorização realmente. Na verdade, uma das estratégias que eu mais gosto de indicar é a estratégia de agregar valor a um imóvel. E uma das formas de se fazer isso é através de uma construção. E aí, foi exatamente isso que o Lucas implementou nesse terceiro terreno. Então, em vez dele vender esse terreno pelo valor de 108 mil, ele foi lá e decidiu fazer duas construções, ou dois sobrados sobre esse terreno. E ele conta que custou, ou está custando essa construção, 55 mil reais para cada uma das casas, o que dá um valor total de 110 mil reais. E que ele consegue vender essas casas, ou que o valor de venda para essas casas é de 160 mil reais, o que daria um valor total de patrimônio construído de 320 mil. Então, algo que começou com 10 mil reais comprando um terreno, mais tarde, ele acrescentou mais 10 mil para comprar o seu próximo terreno. Mais tarde, ele acrescentou mais um capital para comprar o terceiro terreno. E é claro que ele foi vendendo os terrenos anteriores. E depois, ele colocou mais 110 mil reais para a construção desses dois sobrados. Hoje, ao fazer esses investimentos, que no total eu calculei aqui, de forma simples, claro, esse cálculo, ele colocou aí cerca de 146 mil reais de capital próprio nesse negócio. E esse negócio durou, ou está durando, 3 anos aproximadamente. E, na verdade, 4, né? Porque ele começou lá em 2014. Então, entre 3 e 4 anos. Mas, ele investiu do dinheiro dele, 146 mil reais. E ele está aí com um patrimônio em mãos de 320 mil reais. Então, deu para ver que o patrimônio dele praticamente dobrou ao fazer investimentos em imóveis. E é exatamente isso que você pode fazer também dentro do seu negócio imobiliário. Você pode, muito bem, começar comprando um terreno de 10 mil reais, como fez o Lucas. Ou você pode decidir comprar um terreno para fazer uma construção. Ou comprar um terreno esperando a valorização. E existem diversas estratégias em relação a terrenos, em relação a comprar terrenos para construir. Eu quis aqui apresentar um pouco desses números do investimento do Lucas. Porque eu achei bem interessante o crescimento que ele teve. E foi um crescimento que foi razoavelmente rápido nesse tempo de 3 ou 4 anos que ele está fazendo esse negócio. Então, fica aqui uma dica de uma forma ou duas formas que você pode ganhar dinheiro ao investir em imóveis. Primeiro, é através da compra de um terreno e da revenda desse terreno depois de um tempo ganhando na valorização desse terreno. E a segunda forma é através da construção sobre esse terreno. E uma vez que você constrói, você tem que saber ou você tem que verificar que o custo entre você comprar o terreno e você fazer a construção vai ser menor do que o valor de venda que você for vender esse imóvel. Mas é isso então. Se você quiser aprender mais, se você quiser entender melhor como você pode verificar o que é necessário verificar para fazer um bom investimento e para realmente ter lucro nesse negócio, a minha sugestão é que você clique no link da descrição desse vídeo para você se aprofundar e poder receber um e-book que eu dou de presente para todos os cadastrados na minha lista, é o e-book chamado Como Lucrar Investindo em Imóveis. E nele, eu te mostro três grandes estratégias que você pode usar para poder investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade de que você está fazendo realmente um bom negócio. Então, se você quiser se aprofundar, clique aqui embaixo para receber esse presente. E é isso. Eu realmente espero que esse vídeo tenha adicionado valor para você. Eu gosto de trazer esse tipo de vídeo para trazer inspiração e para que mais pessoas se inspirem a começar a, primeiro, guardar dinheiro e começar a investir esse dinheiro em ativos que vão se valorizar com o passar do tempo e que você construa um ativo tão grande, você construa um patrimônio imobiliário tão grande que você possa viver da renda desse capital, que você possa viver da renda desse patrimônio que você construiu. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga. Você não precisa mandar no Face diretamente. Você pode mandar no Inbox, você pode mandar por e-mail, mas eu tenho certeza que esse vídeo pode ter valor também para os seus amigos e recomendo fortemente que você compartilhe esse vídeo. Mas é isso, então. Muito obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!